Está na reta oposta da meta, agora entrou outro atleta, vai fazer a curva, são 120 metros de avanço, Rosa Mota já vem a agradecer, traz 120 metros de avanço sobre Liza Martin, já vem a rir, já vem a rir o espectador, 120 metros, já está, é a nossa medalha, podem vir a gerar de campanhas, nós aqui precisamos um bocadinho de água, temos a boca seca, mas podem vir por nós, está 2 horas 25, 34, não interessa o tempo, é medalha, Rosa Mota, é medalha de ouro, é medalha de ouro.